Ninguém chega ao topo sem passar a DMs, produções Teu amor no coração da humanidade Que tá fazendo falta na nossa sociedade Onde as nossas irmãs vivem de vaidade Vaidade Todos os dias nós vemos polícia prendendo-se E a mama que está chorando por causa do filho Foi morto e no assentimento em trocas de tiro De tiro E o moleque que chora por causa da fome Porque em casa não tem nada pra comer Eles procuram de tudo no lixão Só pra ir vender, pra não ficar fome Aqui sou o irrespeitado, pessoa que tem Se você não tem meu mano, não diz ninguém Briga entre gangues, não dormi uma vontade Dobro meu joelho e eu começo a orar Eu só quero paz, nós queremos paz papá Eu só quero paz, nós queremos paz papá Eu só quero paz, nós queremos paz papá Eu só quero paz, nós queremos paz Eu vejo lamentação, tem muita mamãe zogueira A lamentar, que a vida não está a correr bem Não está a correr bem, quando os fiscais lhe chegam Eles não querem saber, se você não pagar Eles vão te prender Tem tanta injustiça, é só injustiça Amigos a se matarem por causa da cerveja Irmão a se matarem por causa da inveja É tanta inveja Amigos falsos a se fazer de amigo Quando tu não estás, ficam te reirar Essa vida é dura Ela é muito dura Essa vida é dura Make it for life A nação, recuar nunca Eu só quero paz, nós queremos paz papá Eu só quero paz Nós queremos paz, papai Eu só quero paz Nós queremos paz Ninguém chega ao topo Sem passar a DMs, produções